E por último, deixo-lhe uma pergunta ainda mais concreta, que é, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que aconteceu? Nós falámos em várias reuniões da célebre aplicação que iria permitir fazer algum tracing, é essa a expressão, sem essa aplicação é muito mais difícil porque é preciso gente, entrevistas, localizar as pessoas, etc. Eu pergunto-lhe o que é que aconteceu à tal aplicação, sobre a qual o Governo chegou a falar, o Sr. Ministro da Ciência aparentemente até estaria envolvido e, entretanto, aparentemente a aplicação sumiu. Sr. Primeiro-Ministro, é uma pergunta muito concreta. CDS, aqui com dúvidas sobre esta fase de desconfinamento, esta terceira fase em que o país entrou nesta última semana. Sr. Deputado Telmo Correia, em primeiro lugar, relativamente à aplicação que o InescoTec, presumo que é essa que se refere, tem vindo a desenvolver, está a desenvolver, a informação que tenho é que está neste momento em fase dos últimos testes e, portanto, muito brevemente estará disponível.